Com prazer, do Sítio Florais de Minas lhe apresento a Viola odorata, esta planta da família das violáceas. Trata-se da popular violeta e no passado esta planta era conhecida por flor de proserpina, pois dizem que enquanto esta deusa romana, que é a mesma perséfone para os gregos, colhia violetas, ela foi raptada por Plutão. Dizem que este episódio ocorreu na Sicília e as moedas sicilianas da região de Eona tinham estas flores gravadas. Esta deusa passava metade do ano com seus pais e a outra metade com Plutão, na solidão do mundo das sombras. As propriedades terapêuticas desta planta são conhecidas desde a antiguidade contra sinusites, tosses, dores de ouvido, rouquidão e reumatismo. E os povos antigos usavam esta flor em coroas contra as dores de cabeça. A medicina homeopática começou a aplicar os poderes curativos da Viola odorata por volta de 1829. Trata-se de uma planta que tem propriedades expectorantes, anti-espamódica, sudorífera, diurética e anti-inflamatória. É utilizada na cosmética, onde suas flores servem como matéria-prima para colônias, talcos, desodorantes e sabonetes. Também é usada na culinária, pois as flores são simplesmente deliciosas e são empregadas na fabricação de geleias ou doces cristalizados. O termo Violeta vem de Viola, que deriva do grego Ione. Segundo conta o mito, Zeus, vendo Era enciumada, transformou sua esposa Io num bezerro branco. Então foram criadas as Violetas para servir-lhe de alimento. De acordo com outras lendas, as Violetas se tornaram as lágrimas de Io. E note que a palavra Io se encontra no cerne da palavra Violeta e representa uma interjeição grega arcaica que era invocada, às vezes duplamente ou triplamente, em determinadas festas ou reuniões, para exprimir alegria e regozir. A química lançou mão da palavra Greg Ione, da qual nasceu o nome Violeta, para designar as substâncias substâncias ou elementos carregados eletricamente. Os Íons, e estes são reativos, são ávidos por ligações, embora só as façam de forma bastante criteriosa. Entre os Íons de cargas iguais, a fortíssima repulsão. Entre os de cargas opostas, a forte atração. As Violetas sempre foram muito amadas na França. É o símbolo da cidade francesa de Toulouse. É também uma importante flor na história de amor entre Napoleão e Josefina. Quando Napoleão foi exilado, esta flor se tornou símbolo dos Bonapartistas. A Violeta representa a castidade, a modéstia e também está associada com a tristeza e morte. Ela tem sido a flor para plantar nos túmulos de mulheres jovens. Na Idade Média, a Violeta simbolizava as virtudes assumidas em silêncio, em recado, com modéstia e humildade. Tornou-se assim o símbolo da Virgem Maria. São destas flores que nos florais de Minas nós extraímos a essência floral Viola. E as pesquisas e observações nos florais de Minas são feitas associando as várias exceções do conhecimento. E isto com coerência, legitimidade e naturalidade, dita o efeito de uma planta flor como floral. Vamos constelar as informações acerca desta planta para entendermos a ação desta essência floral Viola. Recordemos o mito de Proserfina para os romanos e Perséfone para os gregos, relacionado a este mito, as Violetas e ao fato desta deusa viver no mundo claro com seus pais e nas sombras com Plutão ou Hades. Miremos a cor desta flor, a relação dela na cultura ligada ao silêncio, a tristeza, a tristeza, a morte. Observe o interessante fato destas flores estarem sempre escondidas debaixo de suas folhas. E confesso que eu tive certa dificuldade para capturar esta imagem para filmar, pois as flores estão sempre escondidas. Consideremos ainda, conforme já enfatizei, a etimologia de Viola, Violeta com Ion. Ion. Tudo colabora para a compreensão da ação deste floral, que é muito útil para os indivíduos acometidos por falta de confiança nos relacionamentos sociais. Geralmente, estes indivíduos ficam oprimidos quando na presença de pessoas, como se pressentissem algum tipo de ameaça. Por isso, se retraem. A personalidade típica é delicada, tímida, solitária, silenciosa, recatada. Porém, anseia por um compartilhamento social livre e confiante. Geralmente, esta personalidade vive o conflito entre um forte impulso interno de ação, empatia e solidariedade. E, por outro lado, uma tenaz resistência externa para se abrir para os relacionamentos. A coloração das flores representa a meditação, a justa medida e a temperança que vem dos processos de introspecção. Na doutrina das flores de Goethe, o violeta surge como uma revelação da escuridão, em cujas profundezas a alma encontra na devoção a entrega à vontade divina. Esta essência floral, viola, compõe um buquê de flores azuis. Vamos lembrar que a cor violeta é intermediária entre o azul e o vermelho. E, na extração floral, bem sobressai a cor azul. Pode ser muito comum na personalidade que necessita dessa essência floral, a índole devocional, meditativa, curativa e querem agir no mundo. Todavia, sentem-se desconfortáveis ao terem que se auto-revelar. Este floral favorece a aproximação das pessoas, é coadjuvante no tratamento da timidez e do retraimento. Nos ajuda a encontrarmos os padrões mais livres de comportamento em grupo. E vibremos na auto-revelação e nas aproximações saudáveis. Pois é nesta questão que o arquétipo desta planta está relacionado e esta é a ação deste floral. Para você, com muito carinho, aqui do Sítio Florais de Minas, Namastê! A CIDADE NO BRASIL